Bom galera, quem acompanhou aí os capítulos anteriores da nossa caminhada perdida aqui em Campinas Agora vamos para os capítulos de recolhendo para a garagem da Garcia, garagem de apoio nossa aqui Inclusive até um lá parou lá atrás, para a gente fazer a nossa saída tranquila A gente vai aproveitar, agradecer o moral do colega E graças a Deus aí, vencemos essa batalha Vamos dar o copse Aquela assinatura corrida Ai, ai, isso é complicado, galera Você passa muito tempo sem vir com o local Se você se pede, fica todo boa tarde Eu ia falar boa tarde Boa noite Obrigado, viu? Bom serviço Fica meio perdido Agora é recolher para a garagem E de lá pegar outro carro com destino a São Paulo Pois é, galera Cara, eu falar para vocês sinceramente, viu? Foi doído Essa viagem aqui foi doída Não pelo local Mas sim porque fui eu que errei, né? Era para ter entrado na Anhanguera, eu continuei na Bandeirantes Na Anhanguera era para ter continuado, eu saí para o centro de Campinas E aqui, errou, só dando a volta Aí você fica com medo, né? Pegar uma árvore, uma placa mais baixa Nós somos responsáveis pelo veículo, né? Em que conduzimos Então a gente acaba que Ficando aí Meio receoso, sei lá Se é essa a palavra Nós assumimos uma responsabilidade E temos que Arcar com ela, né? Então Tomar os devidos cuidados é óbvio A outra vez Os passageiros ficaram prados mesmo Porque a gente A gente já tinha Deu uma atrasada antes Antes de eu iniciar A minha jornada já tinha atrasado bem Deu mais uma Pra chegar aqui ainda me perdi Não tira a razão não Ficaram bravos mesmo Aí agora Dessa vez Agora Graças a Deus Eu já me pus ali na Na porta Pedir desculpa E aí a galera Não ficou Tão Tão brava, né? Tão não, né? Dessa vez não ficaram Nem um pouco Tranquilo só Foi aquela Conversação Um papo amigo, né? Aqui vocês vão ver Que agora a gente também Não é tão longe E erros acontece, né? Prova mais uma vez, né? Sempre gosto de mostrar Que não é só acerto, né? Nós não somos É Os Blá, blá, blá Não Só Somos os melhores Pelo contrário Estamos todo dia aprendendo Todo dia aprendendo E assim Vamos continuando Continuando Aprendendo Tem Ninguém Sábio Nem tão sábio demais Nem tão burro demais Sempre iremos Aprender Aqui o trastornzinho Pra chegar na rua Aqui é avenida de ônibus Mas eu não gosto De pegar essa via Dos ônibus, não Além de ter muito buraco Rodoviário Não tem porta Do lado esquerdo, né? Eu particularmente Não gosto, né? Quem vai lá E paciência Mas eu não Não gosto Entrada da rodovia Agora é um Horário de rush 18h44 Entrada da rodovia Tchau, tchau. Tchau. Mas acredito que o importante, galera, é você terminar a viagem com êxito, né? Tudo em paz, graças a Deus, sem nenhuma ocorrência, né? Isso aí é o melhor de tudo. Passar o Garcia aqui do lado, não é o Garcia? Acho que é. Vou de prato. Passar o João Prana. Aqui eu vou pegar porque ali eu tenho um ponto de ônibus. E aí a gente sai um pouquinho. Não gosto muito não, mas tô vendo a necessidade aqui. A gente vai ficar aí muito tempo. Aqui também termina, né? Faz, inclusive, ela termina aqui. Então, penso que o pessoal vem direto, né? Aqui eu vou pegar sentido um monte de morro, então. Vou pegar a faixa da direita. Tudo travado ali pra ir pra toda a via. Aqui eu vou pegar o carro aqui. Aqui eu vou pegar um monte de morro. Aqui eu vou pegar um monte de morro. Não gosto muito. É muita desculpa. Aqui eu vou pegar um monte de morro. Esse trânsito aqui não tinha me falado desse trânsito aqui não. Esse aqui é o que? É o treino de bom sucesso de Campinas, gente? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. É, hein, galera? Complicadíssimo. 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 Não sei se tem que parar aí não, é? Ah, só não vendo, meu Deus do céu! E aqui a junta com a faixa de quem sai da Anguera, com quem vem de Campinas, e aí fecha essa faixa aqui, que é automaticamente imprensa lá pra entrar, né? Obrigado, irmão! Arrem pequeno, deixou entrar aí com tranquilidade E aí é um milhão pra me deixar sentar Vou puxar agora de uma, né? Coitado desse bolo Ó Vamos deixar entrar pra fazer isso aí Meu Deus do céu Não sei se tinha faixa, mas a faixa acabou Galera, eu falo pra vocês, né? Tá sendo bem gostoso trabalhar e vivenciar esses momentos Muito aprendizado Tem dia que a gente acerta e a gente erra Mas muito aprendizado mesmo, sabe? Assim, questão de dirigir rodovia, estando de treinamento, economia Isso aí faz uma diferença até no nosso dia-a-dia, né? Economia até no nosso carro particular aí Querendo ou não, você acaba utilizando, né? Põe em prática Se torna uma rotina sua e você Acaba dirigindo de forma econômica Até no seu próprio veículo de passeio Aqui ó, da outra vez que eu errei Aí quando chegou ali na saída ali Eu já conheci nesse pedaço aqui Tive que vim aqui Onde que os ônibus estão entrando ali Não sei se vocês estão vendo Mas a próxima saída aqui Fazer o retorno e voltar com um pouco disso aqui, tudo Aí a galera que já tinha Já tava sentado na janelinha Que viu a rodoviária do lado E falou, não é possível Isso pode estar de brincadeira Olha, uma viagem tão distante E é bem isso mesmo A viagem se torna cansativa, né? Infelizmente, não era uma coisa que a gente gostaria de ter feito, não E pelo contrário Nas próximas vezes aí que eu fizer Vou procurar fazer o mais correto possível Já pra não ter esse tipo de ocorrência, né? E algo ruim, né? Pra tantos passageiros Quanto pra nós, pra empresa E olha que eu treinei, pessoal Eu treinei a linha, mas A gente ficou muito tempo Eu fiquei muito tempo Fazendo São Paulo Rio Então Se querendo ou não Se querendo ou não Você vem aqui e você treina Um dia Agora não Agora eu já Já tô escaldado A próxima não é possível, né? É... Você treina um dia Um Vai Com 12, 10, 12 motoristas Aí, depois passa 4, 5 meses Pra... 4, 5 meses Pra poder Entrar Voltar pra minha, na verdade Aí, não dá não E eles ficavam esquecendo, não tem jeito. Ameaçou chover aqui, deu uns peninhos, já parou. Ameaçou, já parou. Ameaçou. 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 Nosso destino final já está chegando. Ameaçou. Vou deixar essa mensagem da rodovia. Desligue o celular. Ligue a vida. Aí galera. Vamos ter mais consciência no trânsito, aqui é a garagem da Garcia, um ponto de apoio, a gente tem que abrir bastante aqui para não pegar, e as naves da garagem da Garcia, aqui é o que a gente tem que abrir, tá bom? 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 Aí irmão, obrigado, beleza? E é isso galera, o próximo é saindo aí, o carro daqui da garagem, valeu? Tá bom? É Háma? Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.